Olá, seja bem-vindo ao canal. Eu sou a professora Elcimara e hoje eu trouxe para vocês a aula sobre os conselhos e as conferências de saúde lá da Lei 8.142. Assunto muito cobrado nas provas de concurso. Então a gente vai conhecer e resolver algumas questões de concurso. Aproveita, se inscreve no canal se você não é inscrito, ative o sino de notificação para você ficar sabendo das nossas próximas aulas e não esquece de compartilhar também os nossos vídeos. Então vamos à aula de hoje. Essa é a nossa aula, mostrando para vocês o que dispõe a Lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990. Ela dispõe sobre duas situações. A primeira é a participação da comunidade na gestão do SUS. E é aí que nós temos aqui os conselhos e as conferências. E a outra parte vai abordar sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área de saúde. Então nós vamos hoje definir o que é conselho de saúde e o que são as conferências de saúde. Também o que é importante a gente lembrar, as composições dos membros que fazem parte dessas duas instâncias chamadas instâncias colegiadas. Então nós temos aqui o primeiro artigo da Lei 8.142, que diz o seguinte. O SUS, de que trata a Lei 8.080, de 1990, contará em cada esfera de governo sem prejuízo das funções do poder legislativo com as seguintes instâncias colegiadas. Então olha só, o artigo 1º da Lei 8.142 traz para a gente a questão das instâncias colegiadas. Quais são essas instâncias colegiadas aqui colocadas no primeiro artigo? Então nós temos a primeira instância, que é chamada de conselhos de saúde. E a segunda instância são as conferências de saúde. A esfera vai precisar ter o seu conselho de saúde e realizar também as conferências, seja municipal, estadual ou federal. Então é o que está descrito aqui no artigo 1º. Não podemos esquecer que conselhos de saúde e conferências são instâncias colegiadas que ocorrerá em cada esfera de governo. O parágrafo 1º, ele trata das conferências de saúde. Nós temos aqui a periodicidade para ocorrer as conferências de saúde. Então, segundo o parágrafo 1º, as conferências, a partir da Lei 8.142, elas passarão agora a ocorrer a cada 4 anos. Isso é importante porque antes da legislação não tinha uma periodicidade para ocorrer as conferências. Então, a partir da Lei 8.142, as conferências de saúde, elas passarão agora a reunir-se a cada 4 anos. Então, a gente lembra disso que isso é muito importante. Quem vai representar a população nessas conferências? Aqui a representação são dos vários segmentos sociais. A gente vai depois verificar lá no conselho quais são esses segmentos sociais. Mas lembrando que nós estamos tratando de participação da comunidade, ok? Então, qual a finalidade da conferência de saúde? A finalidade é avaliar a situação de saúde. Propor também diretrizes para a formulação de políticas de saúde nos seus níveis correspondentes. Também vão precisar propor as diretrizes, né? Que são as mudanças que precisam acontecer em cada nível correspondente, tá? Em cada esfera. Tanto na municipal, quanto na estadual e na federal. Quem convoca a conferência? O poder executivo vai convocar a conferência, tá? Que é a regra geral. Mas ela pode ser também convocada de forma extraordinária. Que aqui no caso será uma exceção. A própria conferência convoca e também os conselhos de saúde podem convocar, ok? Vamos então para o parágrafo 2º, que trata sobre os conselhos de saúde, ok? Então, aqui no conselho de saúde, ele tem caráter permanente e deliberativo. Então, os conselhos de caráter permanente, que eles precisam acontecer mensalmente, tá? E deliberativo é quando esses conselhos, eles têm poder de decisão. Por isso que é deliberativo. Muito cuidado com essas duas palavras. Que tem caráter permanente e deliberativo. Normalmente nas provas, eles procuram mudar, né? Essas palavras. Então, o conselho de saúde, ele tem caráter permanente e deliberativo. Quais são os representantes da sociedade nesse conselho? Então, nós vamos ter aqui a representação no órgão colegiado. São chamados de órgão colegiado. Então, nós temos aqui a representação do governo, dos prestadores de serviço, dos profissionais de saúde e dos usuários. Lembrando que essa representação é a composição da sociedade no conselho de saúde. Qual a finalidade, então, dessas reuniões do conselho de saúde? A finalidade é formular estratégias novas na saúde. Eles também têm a finalidade de controlar a execução da política de saúde em cada instância correspondente. Inclusive, também nos aspectos econômicos e financeiros. Responsáveis por fiscalizar a execução da política de saúde em cada esfera correspondente. Então, nós vimos que o conselho tem caráter deliberativo. Eles têm poder de decisão. Só que essas decisões, elas precisam ser homologadas, aprovadas, pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera de governo. Então, vai ter um chefe que vai ser constituído por cada esfera que vai homologar essas decisões. Mas o interessante aqui é que essas decisões, elas são decididas em comum acordo dos membros. Não existe uma imposição aqui de ideias ou opiniões. No parágrafo 4º, eu trouxe aqui para vocês a questão da representação dos usuários nos conselhos e nas conferências de saúde. Que segundo o parágrafo 4º, ela deve ser o quê? Paritária. Olha essa palavra aqui, que é muito importante, que também é uma palavra que pode ser mudada nas provas de concurso. Segundo a lei 8.142, esse é o parágrafo 4º, a representação dos usuários nas conferências e no conselho será paritária. Paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos. Ok? Então, vamos ver aqui no slide como que se coloca essa composição. Então, nós temos a composição paritária dos usuários. A gente entende que segundo a resolução 453, deve ser de 50% dos usuários. Que nós temos paritária, significa grupos pares, partes iguais. Então, nós temos aqui 50% dos usuários vão ter representação nas conferências e também nos conselhos de saúde. E a outra metade, que seriam os conjuntos dos demais segmentos, seriam os outros 50%. Agora, quem faz parte desses outros 50%? Aí, nós temos aqui o governo, os prestadores de serviço e os profissionais de saúde. 25% vai ser do governo e dos prestadores de serviço e os outros 25% serão dos profissionais de saúde. Certo? Então, vamos resolver aqui algumas questões. Aqui a primeira questão, que é de 2018, da banca UEG. E aí, traz exatamente sobre aquilo que está na resolução 453 de 2012. Então, por isso eu trouxe para vocês o que trata essa resolução em relação à composição paritária dos representantes e também dos usuários. Então, nós vimos que 50% dos usuários e a outra metade, 50%, vai ser dos demais segmentos. Só que eu tenho 25% do governo e dos prestadores de saúde e os outros 25% serão dos usuários. É isso que a gente vai identificar aqui nessas alternativas. Então, vamos para a alternativa A. Governo, 25% e prestadores de serviços privados conveniados, mais 25%. Não, a gente viu que é 25% a composição do governo e também dos prestadores de saúde. Então, a alternativa A está errada. Alternativa B. Governo e prestadores de serviços, 25%. Ok, até aí. Entidades representativas dos trabalhadores da área de saúde, mais 25%. Ok. Além de entidades e movimentos representativos dos usuários, 50%. Então, provavelmente, essa é a nossa resposta correta. Vamos ver como que as outras alternativas colocaram essa porcentagem. Governo e prestadores de serviços aqui, 25%. Ok. Representantes, trabalhadores da saúde, 25%, certo? E entidades e movimentos dos usuários, 50%. Excluídos e prestadores de serviços. Não, os prestadores de serviços, eles fazem parte dos 25%. Governo, alternativa D. Governo e poder judiciário, ministério, não fazem parte aqui, tá? Não fazem parte da composição dos conselhos e das conferências. E a alternativa E. Governo e prestadores de serviços privados, 50%, não. É 25%, ok? Vamos para a próxima questão, do ano de 2019, da Banca da Prefeitura do Rio de Janeiro. Então, o SUS conta, em cada esfera de governo, com a seguinte instância colegiada. Quais são as instâncias colegiadas, lá da Lei 8.142, colocado no primeiro artigo? Lembra? Conselhos e conferências. É isso que a gente vai identificar aqui. Tem uma delas aqui na questão. Então, ele quer saber qual dessas instâncias, abaixo, fazem parte aqui da instância colegiada. Alternativa A. Conselho e secretários de saúde? Não. Fundo de saúde? Também não. Comissão de elaboração do plano de saúde? Também não é uma instância colegiada. Alternativa D. Conferência de saúde, ok? Próxima questão, do ano de 2014, da Banca FCC. Também está pedindo aqui para a gente identificar nas alternativas as composições representadas aqui e distribuídas nas alternativas abaixo. Então, vamos lembrar, novamente, que nós temos, segundo a resolução 453, segundo também o parágrafo 4, diz que em relação aos usuários deve ser parentário. Ou seja, a gente tem metade, então 50% de usuários e os outros 50% dos demais segmentos. Então, vamos analisar aqui a alternativa. A gente já consegue, de cara, já excluir algumas alternativas. Por exemplo, a alternativa A. 75% de usuários, a gente viu que é 50%, então ela já está descartada. Então, a alternativa B traz aqui os 50% dos usuários, daqui a pouco a gente vai analisar ela. O C também, agora D também está errado, porque não é 40% de usuários, a gente viu que é 50%. E a E também está errado, porque é 50% de representantes dos personagens de saúde, não, é 25%. Então, vamos ficar aqui entre a alternativa B e C, fica mais fácil para a gente analisar a questão. Então, eu tenho aqui na alternativa B, 50% de usuários, ok, 25% dos trabalhadores de saúde, também, e 25% de prestadores de serviço, também, né. Então, a gente tem aqui a nossa alternativa B, que é a nossa alternativa B. E aí, gostou da nossa aula de hoje? Tem mais para você, basta você se inscrever e ativar também o sino de notificação, que você vai ficar sabendo das nossas próximas aulas, ok? E convido você também a compartilhar os nossos vídeos, e também o seu comentário, para saber se você está gostando das nossas aulas. E aguardo você na próxima aula.